Um centro de reabilitação todo voltado para a recuperação de atletas e para atletas lesionados. A iniciativa do Sistema Único de Saúde é mais um legado das Olimpíadas, que se concretiza em parceria com o INTO, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Uma cidade que teve a capacidade de ser uma cidade olímpica não podia deixar de ter essa preocupação com os nossos atletas e com os nossos paratletas. Além de tratar atletas e paratletas de alto rendimento, o centro também quer ajudar esportistas que ainda vão se profissionalizar, especialmente aqueles que não têm condições de pagar por um plano de saúde. Esse atendimento especializado não vai se dar só àqueles atletas que estão hoje no esporte de alto rendimento. É importante também essa atenção a todos aqueles atletas, sobretudo, que estão em formação. O centro de trama do esporte é includente e o INTO é nacional. Então pode ser no interior do Brasil, no Acre, em Rondônia, aonde for, o INTO vai estar aberto. O novo centro de reabilitação já começou a funcionar e deve ajudar na carreira de muita gente. Palavra dos próprios atletas. O atleta se machuca todo dia no treino, né? Porque um atleta de alto rendimento tem que se puxar ao máximo. Então a gente acaba se destruindo sem perceber. Então, tendo um acompanhamento dos médicos especializados nessa área faz importância para a gente, para a gente poder durar um pouquinho mais também, né? Porque a vida do atleta é muito rápida. Nós, atletas, precisamos de projetos como esse. Eu acho que não é um atleta só de alto nível, mas aqueles que também estão no meio e no começo. Eu acho que tem esse apoio, tem um projeto desse. A gente tem uma segurança que poder nos ajudar quando precisar é ótimo. Então, eu acho que tem um projeto de reabilitação. Então, eu acho que tem um projeto de reabilitação. Então, eu acho que tem um projeto de reabilitação. Então, eu acho que tem um projeto de reabilitação.